Fala galera, tudo bom com vocês? O programa de hoje está recheado de novidades. Eu fui conversar com uma youtuber, a youtuber Yumi Tamashiro. Ela me contou sobre várias coisas da vida dela. Também fui num festival gastronômico diferenciado, de comidinhas de rua. Isso e muito mais você confere a partir de agora no programa Torpedo. Hoje eu vim aqui conversar com ela. É uma moça, é uma mocinha, né? Aquela toda delicadinha, toda pequenininha. A Yumi, Yumi que começou o seu canal no YouTube faz pouco tempo. Yumi, seja bem-vinda ao programa Torpedo. Muito obrigada. Oi gente, tudo bem? E é isso. Yumi, como é que você teve a ideia de criar o canal no YouTube? Boa pergunta. O meu irmão já é famoso, então todo mundo já conhece e tal. O irmão dela, gente, pra quem não sabe, é o Yudi. O irmão dela, o Yudi Tamashiro. É uma informação importante. Todo mundo conhece ele, né gente? Todo mundo conhece ele. Então, você também agora empolgou nisso e foi. Então, na verdade eu nunca tive a intenção de ser artista nem nada do tipo. A gente já se conhece há um tempo e eu acho que talvez eu já tenha comentado com você que eu não queria de jeito nenhum aparecer e nunca quis mesmo. Mas acontece que algumas fãs do Yudi começaram a me pedir. Com essa onda de YouTuber e blog e tudo mais, começaram a me pedir bastante. Ah, cria um canal e tal pra falar de você. E eu sempre fui muito anônima assim em tudo. Eu nunca apareci. Foto com o Yudi era muito difícil. Então, eu nunca tinha aparecido. E daí eu decidi criar o canal, né? Eu tava nessa fase de tipo, ah, escolher faculdade, terminei a escola, não sei muito bem o que fazer. Aí eu decidi fazer. E como que é a sua relação com o seu irmão? Tem o lado bom, o lado ruim de ser irmã do Yudi? Eu acho que ser irmã do Yudi me ajudou muito em relação ao canal, de criar o canal e de criar conteúdo. Até porque eu já era, entre aspas, um pouquinho conhecida, assim. Apesar de nunca ter aparecido, eu já era um pouquinho conhecida. As pessoas têm curiosidade, né? De saber quem é a família. É, como que é a família. Então, eu já tinha, assim, seguidores no Instagram, eu sempre tive, Twitter e tudo mais. Só que eu nunca tive esse contato com o público. Eu nunca quis. Porque eu sempre fui muito tímida, então eu nunca quis esse contato. Então, eu acho que esse lado ajudou, me ajuda agora nessa carreira que eu tô formando. E nessa aula de YouTuber, você disse que foi por isso e outras razões a pedidos. Você acha que o YouTuber, né, hoje no Brasil, ele é reconhecido? Tem preconceito por a pessoa ser YouTuber? Eu acho que ainda tem um preconceito. Eu acho que talvez até um pouco da mídia, de não reconhecer tanto. Mas é porque eu entendo que é, por exemplo, diferente do Yudi. Que ele sempre falou pra um público muito maior, então as pessoas sempre reconheceram ele. Mas aí você entra na questão dos YouTubers, eles são conhecidos com o pessoal que utiliza a internet. O público deles. É, que é um público mais jovem. Aí você vai, por exemplo, numa revista de fofoca ou algo do tipo, é muito difícil um YouTuber sair. Porque o pessoal que consome fofoca, esse tipo de coisa, não é o mesmo público que consome YouTube. E o seu canal? Você resolveu eu criar e bum. Sobre o que que é? Então, eu falo um pouco sobre tudo. Eu comecei com o intuito mais de falar da minha vida. Porque como eu nunca apareci, as pessoas têm essa curiosidade de saber como que é a minha vida. Tipo, o que eu faço e tudo mais. Então, eu entrei mais nesse assunto de falar da minha vida. Até uma exposição, digamos assim. Mas, ok. E daí, agora eu falo de tudo. Eu falo de moda, eu falo de beleza. Eu falo de tudo um pouco. Lifestyle mesmo. Maquiagem, tudo isso. Tudo, tudo. Eu brinco que eu faço o que me pedem. O que o pessoal me pede nos comentários, eu vou fazendo. E a gente tá no seu cenário, né? Sim, esse é o meu cenário. Delicadinho, gente. É uma coisinha tudo cheia de florzinha. Bem menininha mesmo. Você tá com quantos anos? Tenho 20. 20 anos, gente. É uma menininha mesmo. Não só menininha de tamanho, mas de idade, entendeu? Ela também é pequenininha. Olha só. Detalhe, ela tá num banquinho, gente. Ela é bem baixinha. Ela mede menos de um metro e meio. Eu tenho menos de um metro e meio. Ó, viu? Sabia? Quantos você tem? 1,48. Fácil, né, menininha, gente? Ela tá em cima de um banquinho pra dar a altura mais ou menos certa. Agora ela tá um pouquinho mais alta que eu. Eu tô um pouco mais alta que ele, então. Finalmente, entendeu? Pela primeira vez na vida, mais alta que alguém. Mais alta que alguém que não seja do pré. Boa, boa, boa. Então é isso, gente. Ela falou um pouco dessa carreira de youtuber. Falou como que ela começou. Quero que você se despeça falando sobre o seu canal. Como é que as pessoas encontram o seu canal. E como você se despediria se fosse o seu canal agora. Encerrando com a Yumi. Então tá. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. Eu falei um pouquinho de mim. E se vocês gostaram de mim e quiserem me acompanhar, eu sou Yumi Tamashiro em todas as redes sociais. No YouTube também vocês me encontram como Yumi Tamashiro. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo. Até o próximo, gente. Tchau, tchau. Então é isso, galera. Se inscreva no canal da Yumi. Um beijo pra você, Yumi. Aliás, o irmão da Yumi, o Yudi, ele deu uma entrevista pra gente que em breve a gente vai passar, é claro, aqui na TVR. E continuando o assunto internet, olha só o que aconteceu nos últimos dias nesse lugar maluco. Na semana passada, uma teoria de que a youtuber britânica Marina Joyce estaria vivendo em cativeiro. Durante uma das últimas madrugadas da última semana, a hashtag Save Marina Joyce chegou aos trend topics do Twitter. E internautas do mundo inteiro se mobilizaram a respeito da segurança da jovem. A comoção foi tanta que várias pessoas se reuniram nos arredores da casa da youtuber. E a polícia foi verificar a situação da jovem. De acordo com o jornal The Sun, Marina Joyce está bem e não há nenhum namorado abusivo nem terroristas do Estado Islâmico. Que muita gente é viciada em gravar vídeos e fazer graça na internet, isso é indiscutível. Mas algumas, às vezes, passam dos limites. Olha só o vídeo a seguir desse garoto, que capota o carro e em seguida faz um vídeo para mostrar para os amigos. Essa aqui é pra quem gosta de se exercitar. Olha só, com os braços pra trás e o corpo inclinado pra frente, de um jeito nem pouco confortável, mas que significa muito para quem é viciado em Naruto. A série de mangá e anime japonês sobre um jovem ninja se popularizou tanto pelo mundo que foi o suficiente para atrair uma legião de fãs capazes de reproduzir sua corrida símbolo em parques pelo mundo. Só na internet mesmo pra acontecer essas coisas, né gente? Agora vamos voltar pra realidade. Na cidade de Itúdias desses aconteceu um festival gastronômico de comidinha de rua. É claro que eu não poderia perder uma dessa. Olha só como foi. Olha gente, parece que eu tô no meio de uma rua, né? Na verdade, eu tô tudo isso aqui acendográfico, como se fosse uma rua de verdade, porque eu tô aqui na FATEC de Itú. Aqui tá acontecendo a primeira feira gastronômica de comidas de rua. Tem muita coisa gostosa e a gente vai acompanhar tudo de perto. Uma peculiaridade aqui da feira, o Paulo Roberto vai me explicar. Paulo Roberto, esse monte de carne aí, qual o nome disso? Churrasco grego. Churrasco grego. Conhecia churrasco normal, de espetinho. Esse aí não é de espeto? Não, é que a gente faz em camadas. A gente corta os bifes e vai colocando em camadas até atingir a altura necessária pra poder fazer o lanche. Então, o churrasco grego, como o senhor faz churrasco grego? O que que é? A gente corta os bifes, é capa de filé, maçã da costela gaúcha, que são carnes próprias pra fazer churrasco. E você corta todo ele em bife, quanto mais fino, melhor. Aí você vai montando, colocando em camadas até atingir a altura que você necessita pra poder fazer o evento. Que tá uma delícia o evento aqui. E é bem temperado, o senhor mesmo tempera? Sim, nós mesmos temperamos e é um tempero seco. Então você coloca tudo aquilo que é normal. É um tempero simples. Não vai falar o segredo? Não, eu conto sim, não tem problema, eu conto sim. A gente usa o alho, o tempero completo e principalmente o Ana Maria, um pouquinho de agenomoto pra realçar o sabor. Porque não dá pra ser só no sal. Por ser camadas, se você colocar só no sal, ele fica muito sonso, ele fica meio sem sabor, sem graça. Agora, o especial do churrasco grego é exatamente esse. Você faz um tempero que ele fica seco, que você pode observar, ele não tem, ele não escorre aquele líquido. O que fica é só a carne com uma camada muito pequena de gordura, que é pra poder dar esse sabor maravilhoso que você já experimentou, você viu. Eu experimentei um pedacinho, gente, mas eu quero mostrar pro pessoal como é que é preparado. Eu vou fazer um pra vocês agora. Porque tem que fazer esse sacrifício, né gente? Alguém tem que fazer. Gente, já comeram churros? Com certeza, né? Isso aqui é um churro salgado. O churro salgado, ele é feito com a mesma massa do churro tradicional, só que ele vem em frango, batata palha, ketchup, muita coisa que não vem no churro convencional. Eu vou experimentar essa iguarinha, é claro, né gente? A gente não podia ficar de fora. É recheado de catupiry. Vamos ver. É muito bom. É diferente. É uma massa do churro normal. Aquela massa, a moça tava me explicando, que ela fica salgada ou doce, dependendo do que for em volta. Mas ela é neutra. Eu não sabia disso, eu achei que fosse doce. É muito bom. Confesso que agora eu tive um ataque de nostalgia. Porque aqui, gente, eu lembro que quando eu estudava na escola, tinha sempre uma banquinha, que ficava lá na frente, que tinha esse sorvete aqui. É um sorvete chamado sorvete americano. Ele é feito com um produto artesanal, é um líquido, que passa por uma câmara fria, aqui dentro, que é essa parte aqui. E lá dentro tem uma máquina que gira e que faz a massa do sorvete. Vocês vão saber como é que é isso. Você pode fazer um pra mim, por favor? Ela vai fazer esse sorvete. Olha só. Como eu disse no começo da matéria, o evento de hoje acontece dentro de uma faculdade, que é a Faculdade, a FATEC, Faculdade de Tecnologia aqui da cidade de Itupe. A Juliana Verona é diretora dessa instituição. Juliana, o Ju. Ju, como é que funciona? O que é esse evento de hoje? Primeiro, agradeço a sua vinda, é sempre bom recebê-los e poder falar da FATEC toda. Aqui, esse curso de eventos, ele tem na grade, no projeto pedagógico dele, uma obrigatoriedade. Cada semestre tem que cumprir um projeto integrador. Esse projeto integrador é específico para a turma do terceiro semestre. Então, eles envolvem as disciplinas do terceiro semestre e tem que apresentar numa data final, que é hoje. Há um espetáculo, a primeira festa de gastronomia de rua. Então, tem uma pegada muito legal cultural, de música, o pessoal da comunidade está aqui. E os alunos têm que ter envolvimento, têm que ter planejamento, cerimonial, organização. Então, assim, dá muito orgulho estar com eles aqui e curtindo esse evento que eles organizaram. Então, é isso. Olha que bacana esse evento. Vamos terminar de conferir. Juliana, parabéns. Bom, 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 parabéns pelos alunos aí. Muito bacana. Vamos continuar conferindo aí. E essa foi mais uma cobertura diretamente aqui para a TV Regional da cidade de Sonocaba, aqui na cidade de Itu, para mais de 10 cidades da nossa região. Até mais! Eu, como vocês perceberam, adorei a matéria. Aliás, parabéns para todos os alunos da FATEC. A FATEC arrebentou na organização do evento. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem alguma sugestão, alguma dica, alguma coisa, eu vou aí até a sua cidade. Eu mostro tudo para você detalhadamente aqui no programa Torpedo da TVR. Muita gente está voltando de férias essa semana. Eu quero desejar aí bom retorno às aulas, bom retorno ao trabalho. Você que pegou férias nesse mês de julho. Semana que vem a gente volta com um programa novo, às 11 horas da noite, na quarta-feira. E as reprises para vocês. Até lá! E aí